Entre 31 de maio a 2 de junho, a Universidade Chapecó sedia a 13ª edição do Interconsul. O Congresso de Ciências da Comunicação da Região Sul do país oferece diferentes possibilidades para a publicação de trabalhos experimentais e científicos. O evento também é uma grande oportunidade de integração entre alunos, professores e pesquisadores da área. A oportunidade de alunos de graduação junto com pesquisadores de renome, com pessoas que na verdade fazem a lista das nossas bibliografias de palestras, de seminários, de oficinas. É uma grande integração com vistas ao conhecimento. Lucas Guarnieri já conquistou o prêmio no Expocom junto com colegas de rádio e jornalismo. Até foi uma iniciativa do próprio professor Ferrareto, que na época era professor de rádio aqui na Ux, que ele nos incentivou a inscrever um trabalho no Expocom. Vencemos o Expocom Regional em Novo Hamburgo e depois, no mês de setembro de 2010, aqui na Ux, na etapa nacional, vencemos então representando a Universidade com esse trabalho. Agora, a expectativa fica com os alunos de comunicação da Ux, que tiveram seus projetos selecionados para o evento regional. Acho que vai ser bem positivo para divulgar o Free Speech para os demais estudantes e para divulgar essa ideia do multimídia, esse projeto que reflete a modernidade, na verdade, do jornalismo. É o Pequenos Produtores Grande Fartura. Ficou bem bacana, acho que a gente tem grandes chances de faturar o prêmio, porque é um trabalho que valoriza a cultura aqui em si, de Caxias e do Rio Grande do Sul. Então, acho que a gente tem chance, vou lá com toda a força representar o grupo e estou numa expectativa bem grande. Os trabalhos do Expocom, premiados no evento em Chapecó, serão apresentados no Intercom Nacional, que acontece no mês de setembro, em Fortaleza.